Fedeiro insolente! Mano, eu vou te dar uma pica na cara! Eu não sabia que eu sabia, sabia! Na próxima vez deixa eu morrer, na próxima deixa eu morrer! Mano, cara, escrotoooo! Mano, que cara escrotoooo! Lembrando que o papel É um filme de verificar o que ele foi O que ele fez? Eu sabia que era isso! Sabia? Mano, cara, escrotoooo! Fala! 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 Teste a melhor vocalidade. Fala! 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 Fala, não te convid questa bala para passar aqui. Eu vou te dar um pouquinho de cima. Vou te dar um pouquinho de cima. A gente tá fazendo forma desse? Eu tô rodando! Eu tô rodando! Vai! Caralho, o que é que está? Ah! 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 Mas parece que ele bate com o filho Você é o máximo! Esquimó! Garmão! Garmão! Você consegue correndo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse garoto é um saiyajin, mas quem é o pai dele? Eu não vejo isso aí, eu não olho pro Vegeta. Eu não olho pro Vegeta. O Vegeta teve um filho pra ele, você não sabe, cara. Não se parece com o Vegeta, nem com o Napa. Será filho de Radithi? Tem alguma coisa que me lembra ele? Nossa, eu não sabia do Goku. Não sabia do Kakaroto. Você viu que todos são saiyajins, devem dizer que ele foi desviado. Mas ficou mais forte e fico feliz com isso. Não aguento mais. Ataquei ele com todas as minhas forças e não atento nada. Por quê? Mas a resistência dele eu não aguento mais, cara. Ele não tá cansado. Esse garotinho está prestes a se transformar num super saiyajin. Cara, bora te falar a respeito. Você é um super saiyajin? De boa. Aham. Escute. Aham. Já me entendi. Nós super saiyajins ficamos mais fortes se nos recuperarmos depois de termos agonizado. Me bate por ele. Portanto, me lança com atenção. Antes que Frieza se transforme de novo, precisa me atacar. Até que eu agonize. Faça isso. A bunda é marcada aqui. Eu não posso. A raça dos saiyajins tem que ser eliminada de qualquer maneira. Me bate. Me bate mais forte. Não porque eu acredite naquela história boba do guerreiro lendário, o super saiyajin, mas não é bom deixá-los vivos. E também é verdade que esse garoto e Vegeta estão ficando mais fortes. Não importa se eu me ferir, precisa fazer isso! O que está esperando? A energia que eu tenho não é suficiente para te vencer, Vegeta! Não se mexe. Eu vou deixar. Vou baixar ao máximo meu poder de luta para que você consiga fazer isso. É uma sorte termos esse namigo seijin que pode curar. Mesmo que meu ódio por você seja grande, eu não vou fazer isso. Além disso, lembre-se que Goku está prestes a se recuperar. Ai, Chikuririnho. A garota é um soldado de classe inferior. Ele não poderá ficar mais forte! Bom, para mim seria muito fácil acabar com todos vocês sem precisar me transformar. Mas antes, vou lhes dar a oportunidade de ver o meu poder máximo antes de eliminá-los. Não deixará mais o seu poder máximo? Não, não faça isso! Será uma oportunidade excelente. A dor que irão sentir será pior do que estar no inferno. Agora observem a minha última transformação. De novo! Que caralho! Forma verdadeira! Forma verdadeira! Não, eu não estou com a língua dele. Ele me soca fofo! A língua do tamanho da... Ele deve fazer um pedaço rápido! Fofo! Mas quem que é ele se transformar de novo? Ainda não é tanto demais! É um pedaço rápido! No fim das coisas, vai ser um pedaço de novo. Miserável! Sra. Peco! Ainda não é tanto demais! Vamos, depressa! E isso é o que é?" Sacanagem, velho. Mas, Slinky. O que tá novos, ele vai ser tão feliz, ele vai se transformar. O que ele vai ser? Então, ele vai ser. Você está com medo, velho... Você está com medo, velho... Você está com medo, velho... Estou com medo, você tá com medo... Se borrando em medo, velho... Que as crianças não lembram! Estou fazendo um live sem fazer vocês assistindo o nosso aqui... Não, não, não... Zatinha... Se tirar... Deixar a tela preta... Deixa só essa coisa aí... Suspeito... Ai! Ai! Eu ia pra ver aqui! Mas o que tá acontecendo com esse planeta? Ai, que isso? Ai! Ai! Ah, não! Ah, não! A gente falou do que? Ah! Ah! Eu não aguento mais! Eu acho que meu destino ia morrer aqui! Eu vou, eu vou... Ai, se o Gugu tivesse dito que viria, ele ia ter que procurar as esferas do dragão! Ai, eu morrer um bobo! Por ele é um inútil e eu mereço o Gugu! É sim, Gugu! É desse jeito, Gugu! Não, não! Não, não! Não, não! Será que vamos conseguir chegar a tempo? Não, não! Não, não! É a nossa única salvação! É uma coisa diferente, tá? José, você quer essa piquinha? Vai lá e corta o dedo do pedido! Vai te colher em mim! Ah! Eu não me importo com mais nada! Ah, isso não é suficiente! Aumente o seu poder! O quê? Não consegue? Você não passa de um idiota, nanico! Não! Caralho! Caralho! É isso que eu queria! Serei um super Saiyajin! E perfeito perdido! Mas por quê? É! A unirinha tá com o medita? Não, não! Não, não! Ah! Corão! A fossa que tá aqui agora! Ah! Sim, senhor! Ah! Mano! Já pensou? O VENGEJAR é... Não, eu vou te curar! Ush! Você é do mal? Por que que eu vou te curar? Você... Ficamente, meu pico! Não! Você é um mal, Invesmente! Você acabei de se amando porque olha pisa, coma um olho, não chegou Tolto Não se preocupe! Denb está perto da pia, ele pode curar seu experimento O problema é esse Espere, vou trazê-lo agora. Se acontecer com o seu Dendê, já era, Manda. Escute, Curi-me, onde está o Dendê? O que disse? Que não pode me curar. Por que não pode me curar? Não acredito. É verdade. Você pode curar os outros e a mim não? Você também matou muito dos nossos amigos. Não pode curar alguém assim. Eu falei. Curi-me, escute, se não curar agora, não conseguiríamos vencer Frieza. Eu não quero. Faça, faça. Agora estou começando a perder a força. Vamos. Eu gostaria, mas... Mas... Ele não quer ou ele não consegue? Eu não posso curar você. Não, meu Deus. Não, não vai embora. Caraca, velho. Acho que seu plano não foi tão justo. Agora eu morrerei. Se o Sayajin se recupera, depois de ter agonizado, ele fica mais forte. Você já sabia disso, não é? Não começa. Ah, sim. Por isso o Verdita me pediu para eu feri-lo gravemente. Ele confia muito que pode vencer Frieza. Sabe que ela é a tarde, mano? Então foi isso. Ele é o Dendê. Ele é o Dendê, tipo... Agora eu morrerei. O Dendê. O Dendê é. Melhor morrer aqui, porque eu não vou curar o... Nem eu. Você está saindo. A Verdita. Ah, cara. É um ótimo idiota. Não pode curar o Dendê. Bora, cura. Garoto, é verdade que pode curar meus ferimentos? Se puder, cure-me. Sim. Não, ele disse que ele pode curar. Ele só escolheu não curar. Não é que daquele jeito que estava sendo falado, mas eu sei que ele não conseguia mais. Mas, olha, ele só realmente não queria curar o Dendê. Que coisa! Calma, Cate, não é assim. Meu Deus do céu, cara. Mano, agora é sério. Vai curar o Vigita, pelo amor de Deus. Deu uma boa, velho. Caramba, eu não faço para mim, mas eu... Mano, eu não posso acreditar que eu tenho essa habilidade. Caramba, ele descobriu o ferro. É que você tem a vida da raça guerreira, como o meu amigo Neil. Vamos, Dendê. Eu entendo porque você não quer curar o Vigita, mas... Se ele morrer, não conseguiremos fazer nada. Mas ele é... Eu sei, ele é mau, ele é... Ele é igualzinho a Frieza, ele matou muitos naninhos com o Vigita. É verdade, né? Ele foi com a Vila e matou todo mundo, né? Ah, eu brinquei que ele até fez o Leandro. Curie, por favor. Agora sou capaz de vencer o Vigita. Mas para mim é impossível acabar com o Frieza. Verdade, né? Acho que eu tô gostando. Tem essa. Ah, não, mas tem mais forte. Entre o mais forte e o mais fraco. É mais fácil deixar o mais fraco do que o Vigita. O que está acontecendo? Por acaso, Frieza? Ele já terminou a transformação. Não é legal, não é? É que cheguei quebrado. Droga. Eu não sei. Devíamos ter aproveitado para fazer nossos kids desaparecerem e nos esconder. Mano, eu tô tão ansiosa. Se fizermos isso, ele explodirá na me cozer. Não. O quê? O desgraçado do Frieza jamais se interessou por este planeta. Pode ver a última transformação dele. Como é que será? Ele vai virar lá. Eu consigo sentir de longe o que monstruoso dele Ele tem um poder incrível Daqui a pouco Irá aparecer o monstro bem maior Entendeu? O que está acontecendo? Por um novo experimento do Petita Não, ele vai de ralo Tá, é bitinho, dá uma dinossauro Você é tipo um reptile Uma boca Vai Vai, vai Obrigada Já posso ver Nossa, ele parece muito ter uma forma humana Essa é a roma que todo mundo conhece do Frieza Ih, o rabo cresceu de novo Ah, ele está procurando Você não pode desistir Não pode desistir, não pode desistir Relaxa Foi para te dar um sustinho Tadinho Boa Cara, eu nunca fiquei tão feliz Envericurado Mano, eu vou te dar uma dita na cara Sabia Na próxima vez, deixa eu morrer Na próxima, deixa eu morrer Cara, isso é groto Mano, eu estou morrendo E eu falo O que é 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 o Frieza? O que é que é que é que é o Frieza? O que é que é que é essa forma? O que é que é o Frieza? O que é que é o Frieza? Uma vez buraco O que é que é o Frieza? Mostrou o seu verdadeiro poder Caramba, você não está estranho Eu achava que era tipo um outro personagem Agora vou poder ajudar comigo, Frieza Vai apaixonar por um careca Finalmente me transformei em Super Saiyajin Super Saiyajin Super Saiyajin Super Saiyajin Nossa, mas se não parar a primeira Transição dele com essa última aí É bem diferente É bem diferente É ela É ela É o Rocha aí É o Rocha aí Eu conheço a forma dele Já vi essa forma dele Já vi essa forma dele Na verdade, já dei ferrar, né? Nossa Nossa Brava isso Agora eu fiquei em dúvida Que para a primeira, a segunda, achei feia Pela cara com o barulho dele E essa daqui? A gente tem dois demotes Esse é o Frieza? Tem o que surpreender? Tem o que surpreender? Tem o que surpreender? Finalmente, Frieza utiliza a sua terceira transformação E surge uma interrogação Isso é agora Ainda há uma esperança, amargamente os outros Tchau! 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 Tchau!